Música Gente, em todos os lugares que nós passamos por aqui, a gente viu muitas garrafas cheias d'água e a gente não entendia por que, na frente das casas, perto das plantas só agora que a gente viu, aqui tem escrito use essas garrafinhas d'água para quando o seu cachorro faz a pipi porque aqui é um lugar, sendo um lugar muito limpo você sabe, né, que a pipi do cachorro deixa muito mau cheiro eu não tinha uma ideia você pega as garrafinhas e vê se você tem o cachorro mas só que muita gente não está nem aí, porque a gente acabou de ver pessoas descer com o cachorro e não é que pegou a garrafinha d'água então eu acho muito interessante isso educação primeiro de tudo, em qualquer parte do mundo olha esse portão esse portão, de certeza, se fecha agora tem gina pra ver se fecha de noite acho que se fecha ainda né amor? querido dizer porque tem a dobradiça uma dobradiça que se quebrou e colocaram outra nova eu acho que chega uma certa hora da noite e eles fecham mas olha que nossa ocupado você vê que é uma coisa muito, muito, muito gente, a gente amanhã um pequeno gadenache olha a fechadura disso aqui amanhã a gente reservou nesse restaurante aqui dentro é muito bonito sim, sim, sim para que se come muito bem porque a gente já reservou dentro o restaurante é a porta para a gente vir almoçar amanhã não amanhã 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 depois de amanhã que a gente volta pra casa antes da gente volta a gente vir almoço tornamos a casa com a panceta piena assim depois a gente fala pra vocês como é dentro é muito bonito olha o ingresso olha as portas olha hoje o muro nossa, achei muito, muito lindo a Alessandra gostou muito principalmente aqui dentro o caminhonete não indiforna amor, vai um pouquinho mais pra lá Vamos ver o caminhonete de estraforo, 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 eccolo, eccolo, guardate, guardate o caminhonete, esta falabrace pela cena, olha o ingresso amore, é muito bello, o ingresso é muito lindo, a gente gostou demais aqui, então quando a gente vinha e começa a dizer com a gente, assim a gente fala pra vocês como é, ok? Até! Gente, estamos indo embora, estamos indo jantar, eu liguei a câmera porque eu quero mostrar pra vocês um pouquinho da estrada, e quando a gente veio, se como o telefone do Alen é melhor do que o meu, então a gente trocou o Capalbio, estamos embora da Capalbio, Então, o Alen está usando o meu, como navegador, e eu estou usando o dele pra fazer os vídeos, já que o dele é melhor do que o meu, em todo esse sentido, é um pouquinho mais complicado, eu sou um pouquinho burrinha, às vezes não sou tão boa com essas tecnologias. É um bene que te prendi la mano, porque o próximo telefone será così. É, Alen está dizendo, eu tenho que me acostumar porque o meu próximo celular vai ser assim belo como o dele, então o próximo Natal, de repente, a gente compra pra mim, e a gente vai pagando, devagarzinho. Só que a estrada que eu queria mostrar pra vocês, não é a mesma, a gente vê em uma e está voltando em outra, então a estrada que a gente vê é muito bonita, fechadinha, essa aqui não é feia, mas a outra é mais bonita. Então, quando tiver alguma coisa bonita, eu mostro pra vocês, ok? Quer dizer, não bonita, particular, porque bonita aqui, tudo é bonito, né? Essa vista é linda, o pôr do sol hoje tá um pouquinho fraquinho, mas tem sempre o pôr do sol, já são sete, falta vinte pras oito, e como vocês estão vendo, é dia ainda. Então, quando tiver uma coisa mais interessante, a gente mostra pra vocês, até. Gente, olha isso aqui de noite, de noite, que coisa mais linda. Ali onde a gente estava ontem, como vocês viram, é aquele que a gente fez os vídeos, mas de noite é outra história, né? De noite a gente vê, tem outra visão. Não chegamos ainda no restaurante, viu, gente? Mas daqui a pouco a gente chega. Gente, nós já estamos aqui no restaurante onde a gente tinha reservado. É bem diferente daquele que a gente já volte à noite. É muito, muito particular. O teto é como eu amo, eu amo esse tipo de teto. Nós estamos dentro, porque fora, não tinha lugar. Não tinha lugar fora, então nós estamos dentro, mas é muito aconchegante. Olha o chão, eu amo esse chão. É um chão, nossa. É tipo um matonado. É, é parecido com aquele que a gente tem em casa, só que o nosso é liso, esse aqui é crespo. É um ambiente bem gostoso mesmo. Esperamos que a gente come bem. Quando chega as coisas, a gente mostra pra vocês. Assim que chega, a gente mostra. Olha o pão, olha o pão, gente, olha que coisa interessante. Olha o pão, como traz o pão pra mesa. Um saquinho, como se a gente pudesse comprar na padaria. Muito interessante esse lado. Eu achei legal. A única coisa ruim do pão daqui é, o pão é muito bom, é só compensado. É assim. Toda a torta, ela faz o pão, tem só. Mas tá falando mesmo, a gente tem que ser depois. Vendo isso aqui, uma... Um peito mais com André, de bem-vindo. É a oferta da casa. É uma tortinha de tomate. Uma tortinha de batata de tartufa. Batata de tartufa e cheijo de batata. E aí, depois, c'era também um formadinho de cabra. Um peito mais bom. Era de cabra com uma marmelada de aranja. Era um peito de cabra com uma marmelada de aranja. Era uma delícia. Agora, eu vou continuar com a gente para a gente mostrar para vocês. Tchau, tchau, tchau. Gente, aquele que a gente tinha falado para vocês antes. E é queijo do Bobo, digo. A gente gostou tanto, mas o que a gente pediu. E eles trouxeram outro, é esse aqui. É um queijo com a marmelada de aranja. É a coisa mais gostosa do mundo. É maravilhoso. Gente, é fantástico. Até depois a gente gostou. É a coisa melhor do mundo. Acabou de chegar o primeiro, o primeiro prato dos primeiros, porque terão três. Esse aqui é tortelli recheado com batata e com a cobertura. Aqui está tudo. Vamos ver como é? Gente, agora acabou de chegar. Com o molho de abóbora com champignon. Sim. A gente não comeu é do primeiro que chegou. Adobo. Agora a gente já acabou de chegar. O terceiro, a terceira pasta, a terceira massa. Esse aqui é tagliatelle. Com o molho de porco selvagem. O italiano se diz, chinghiai. Papadena, a ragu de chinghiai. Depois dessa monte de amas. Agora a gente come isso. Quando chegar o segundo prato, vai ter ainda... Porque Jesus não cura e segun. Os dois segundos. Os dois segundos pratos, quando chegaram de boa, no final da temporada, a gente comenta tudo. Até depois. Gente, acabou de chegar. Os últimos pratos, o segundo, são dois segundos com acompanhamento. Então aqui a gente tem o porquinho em crosta, o porquinho crocante. Aqui a gente tem o porco selvagem. E aqui a gente tem batata ao forno. Mas ali não é crosta. É o chinghiale e a batata. Gente, essa comparação... É o bom apetito, o que te devo dizer? Essa é a conclusão da nossa cerada. Como vocês puderam ver, eu e a Alessa nos somos cheios. Gente, é maravilhoso. A gente comeu bem demais. Ontem à noite a gente jantou muito bem. Mas hoje, de verdade, não tem comparação. Depois a gente vai deixar aqui na descrição, pra quem quiser, o nome desse local. Porque vale a pena. Gente, gente maravilhosa. Quem mora aqui em Toscara, que segue o meu canal, ou que mora em Roma, em qualquer parte da Itália, passe por aqui, pelo amor de Deus, que vocês não vão se arrepender, ok? Não, não. Então a gente se vê na conclusão, quando a gente acabar tudo. Até depois. Tchau. Tchau. Tchau.